Em novembro de 2021, Alex Poatan Pereira, um brasileiro ex-campeão de kickboxing e que tinha uma rivalidade com o então campeão peso médio do UFC, Israel Adesanya, estreava na organização com apenas 4 lutas profissionais de MMA no cartel. Hoje, dois anos e sete meses depois, ele detém o seu segundo cinturão do UFC, tem mais 3.600.000 seguidores no Instagram e está prestes a encabeçar o seu quinto evento numerado. Mas como ele conseguiu isso tudo tão rápido? É isso que eu vou te explicar agora. Mas antes de começar o vídeo, eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixar o joinha aí embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Aproveita, vamos que vamos. Em 2016, os prospectos do kickboxing Israel Adesanya e Alex Pereira se enfrentaram em uma luta na China e o brasileiro venceu uma decisão unânime um tanto quanto controvérsia. Um ano depois, em 2017, eles fizeram uma revanche em São Paulo e dessa vez o Poatan nocauteou Adesanya, o primeiro homem a conseguir essa façanha. Depois de sofrer seu primeiro nocaute no kickboxing, Adesanya decidiu migrar de vez para o MMA, onde ele já tinha 9 vitórias em 9 lutas, o cartel invicto. Depois de vencer mais 2 lutas, ele foi contratado pela maior organização de MMA do mundo, o UFC. Depois de acumular 5 vitórias seguidas dentro do UFC, incluindo uma decisão sobre Anderson Silva, Adesanya conquistou o cinturão interino dos médios contra Kelvin Gaston. Alguns meses depois, ele nocauteou brutalmente o campeão linear Robert Whittaker e conquistou o título da categoria, crescendo assim para se tornar um dos nomes mais populares de todo o UFC. Ao mesmo tempo, Alex Poatan era campeão de duas categorias simultaneamente no Glory Kickboxing, e seu nome começou a circular muito na internet por ter sido o único homem a nocautear o então invencível Israel Adesanya. Bom, foi aí que o nigeriano deu uma entrevista para o canal australiano Sporting News Australia. Nessa entrevista, ele falou a seguinte frase. O Alex, de alguma forma, teve acesso a essa entrevista, e é claro, se sítio motivado e com raiva das declarações do Adesanya. Então, ele decidiu fazer a sua quarta luta profissional no MMA, onde nocauteou brutalmente Thomas Powell, isso no LFA, um evento pertencente ao UFC. Depois de fazer mais duas lutas de kickboxing, Alex foi contratado pelo UFC, aonde ele chegou com a missão de caçar o seu principal algosso. Em novembro de 2021, em Nova York, no Madison Square Garden, ele nocauteou Andreas Mihailidis na sua estreia e colocou o seu nome no mar. Apenas quatro meses depois, ele venceu seu compatriota Bruno Silva, mostrando assim a sua alta frequência, que seria uma grande marca de sua carreira no UFC. Mesmo sem ter uma posição no ranking dos médios, Platon recebeu a chance de enfrentar o quarto colocado, Sean Strickland. Isso no mesmo card em que Adesanya faria sua quinta defesa de cinturão, e o resultado não poderia ser melhor. Platon nocauteou brutalmente Strickland, ainda no primeiro round, e, mais tarde, Adesanya venceu o Kanonier por decisão na luta principal da noite. O que já estava óbvio, mais tarde foi assinado. Israel Adesanya vs Alex Pereira III, no Madison Square Garden, valendo o cinturão dos médios, em novembro de 2022. Depois de dominar três dos primeiros quatro rounds da luta e balançar o Alex no final do primeiro, tudo estava se encaminhando para mais uma defesa de cinturão de Adesanya na decisão dos jurados. No último assalto, porém, o impossível aconteceu. Platon acertou seu poderosíssimo cruzado de esquerda em Adesanya, balançando muito ele e partindo para cima com tudo, forçando assim o juiz a parar a luta por nocaute técnico. No MMA, assim como no kickboxing, ele foi o primeiro homem a nocautear Adesanya, e agora, depois de apenas um ano dentro do UFC, era campeão do mundo. Cinco meses depois, em Miami, aconteceria a grande revanche entre os dois. Só que dessa vez, não deu muito certo para o brasileiro, tomou um contra-golpe certeiro e foi nocauteado no segundo round. Começaram, é claro, as dúvidas e críticas sobre a derrota, mas a forma com a qual o Poatan lidou com ela, para mim, foi a chave para seu sucesso futuro. Com 35 anos de idade, ao invés de tirar um grande descanso e se recuperar do nocaute brutal, ele decidiu voltar apenas 3 meses depois, fazendo a sua estreia na categoria dos meios pesados, até 93kg, onde ele teria que cortar muito menos peso e prolongaria a sua vida útil no esporte. Bom, nessa época, o cinturão dos meios pesados estava passando por um momento conturbado. O melhor amigo e treinador do Poatan, Lover Teixeira, era o campeão, até junho de 2022, quando ele perdeu seu cinturão em uma luta épica contra ele e pro rasca, que fez com que o UFC marcasse uma revanche imediata. Essa revanche aconteceria em dezembro, porém, poucas semanas antes da luta, o tcheco teve uma grave lesão no ombro e, para não segurar a categoria, decidiu vagar seu cinturão. Uma disputa pelo título vago foi marcada entre Ian Blachowicz e Magomedian Kalev, para a mesma data de dezembro. A luta aconteceu e, contrariando todas as expectativas, terminou em empate. Com o cinturão ainda vago, Glover enfrentou Jamal Hill no Rio de Janeiro no mês seguinte e acabou perdendo por decisão, com o americano se tornando campeão da categoria. Seis meses depois, em julho de 2023, o Hill teve uma lesão no tendão de Aquiles e decidiu também abdicar do seu cinturão. E foi nessa situação que o Alex, nesse mesmo mês de julho, enfrentou o ex-campeão Ian Blachowicz, vencendo ele com uma decisão super apertada, mas que foi o suficiente para colocá-lo na cara do gol para suptar o cinturão da categoria. Em novembro, novamente do Madison Square Garden, o UFC fez a luta que todos queriam ver, ir pro rasca, voltando de lesão, contra Alex Poatan Pereira, na luta principal da noite, valendo o cinturão vago dos meios pesados. Não cansado de fazer história, Alex não decepcionou. Depois de suportar muita pressão do tcheco, ele acertou um contra-golpe letal com seu cruzado de esquerda no segundo round. E assim, depois de apenas dois anos no UFC, Alex Poatan conquistava o seu segundo título em sua segunda categoria de peso. Então, apenas cinco meses depois, em abril de 2024, esse ano, o UFC estava precisando de uma luta principal para o maior evento de sua história, o UFC 300. Adivinha quem foi chamado? Sim, Alex Poatan Pereira, para defender o seu cinturão contra Jamal Hill, que estava voltando daquela lesão no tendão de Aquiles, para tentar recuperar seu título. Na preparação para a luta, o Hill mostrou muita confiança, tirando o Alex para nada e falando que ia fazer parecer fácil. Além disso, ele ainda soltou algumas provocações para o brasileiro na coletiva de imprensa e nas encaradas. Na hora que a luta realmente começou, a história foi bem diferente. No primeiro golpe aplicado na cabeça do adversário, Alex derrubou o Hill, obviamente, com um cruzado de esquerda e só precisou finalizar a luta. Mais cedo, nesse mesmo card, ele pro rasca no nocaute show Alexander Rakic, carimbando assim na cabeça dos fãs e do Dana White a sua passagem para uma revanche contra o Alex Poatan. Pulando mais três meses e nós chegamos agora, em junho de 2024. Depois de uma coletiva de imprensa em Dublin ser cancelada de última hora, a luta muito esperada entre Conor McGregor e Michael Chandler, que iria acontecer no dia 29 de junho, na Semana Internacional da Luta, passou a ser dúvida e os fãs começaram a especular se ela seria cancelada ou não. No dia 13 de junho, Dana White confirmou as especulações. McGregor estava machucado e a luta com o Chandler foi cancelada. O UFC 303 precisava de uma nova luta principal, mas com apenas 16 dias de antecedência, quem aceitar essa missão? Sim, Alex Poatan Pereira e Iri Pro Rasca. Bom, daqui a alguns dias, Alex Poatan vai colocar a sua coroa em jogo na sua quinta luta principal e evento numerado, em uma data importante para o UFC contra um adversário muito perigoso e com pouquíssimo tempo de preparação. É passando por desafios como esses que as lendas são criadas. E, em 29 de junho, Poatan vai dar mais um passo em direção a se tornar um dos maiores lutadores da história. Agora, só resta saber se ele vai conseguir. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido a esse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e comentar sugestões de novos temas. Muito obrigado, falou, valeu e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.